E olha só, hein, Nintendo Switch 2, estúdio, já estaria com o dev kit do console. O que é o dev kit? O dev kit é o hardware possível do próximo console. As empresas de videogame mandam para os estúdios um hardware experimental, só meio que tipo... Não, o hardware vai ser parecido com isso, você pode começar a desenvolver jogos aí a partir disso, certo? E olha só, de acordo com um leaker de histórico moderadamente confiável, os primeiros dev kits do Nintendo Switch 2 ou Switch Pro, ninguém sabe, podem ter chegado à Europa, mesmo que a Nintendo ainda não tenha revelado nada oficial. Quem fala sobre o assunto é um insider conhecido no Twitter como Nash Widow. Uma mensagem publicada na rede social no último sábado, o rapaz afirma que a Nintendo já enviou uma prévia do seu aparelho para um determinado estúdio da Espanha. Segundo o rapaz, essa chegada do dev kit ao país não só indica um reforço na relação da empresa com o mercado gamer espanhol, mas também que podemos estar na etapas finais de bastidores do projeto, antes que o sucessor do Nintendo Switch seja anunciado ao público, tá? Bom, galera, o Nintendo Switch lançou em 2017? Eu acho que é isso, peraí. 2017. Ou seja, são seis anos já, né? É bastante tempo. A gente sabe que é um console tecnicamente muito defasado já, comparado com o que a gente tem atualmente, mas é um console que é um sucesso comercial completamente insano e que não para de vender. O Switch não parou de vender loucamente, né? Então, é um sucesso enorme. Então, isso é um equilíbrio que a Nintendo vai ter que encontrar, né? A gente acredita, sim, que está vindo por aí um novo Switch. Eu não sei se... Cara, eu acho que a gente vai meter logo o Super Nintendo Switch, o próximo, tá? Imagina, Super Nintendo Switch. Essa é uma loucura. Mas... É muito possível que empresas, estúdios já tenham o dev kit para começar a planejar. Porque a gente já falou com alguns desenvolvedores, a gente sabe o tempo que demora para fazer um jogo, né? Então, por exemplo, o cara vai começar a desenvolver o jogo aqui, e o ciclo de fazer um jogo demora, sei lá, 3, 5 anos, daqui a 3, 5 anos, o novo Switch já vai ter saído, né? Com certeza. Então, é importante que estúdios já tenham as ferramentas para saber o que daqui a 3, 5 anos vai ser o hardware que eles vão poder utilizar para desenvolver os seus jogos. Interessante. Vamos esperar aí as próximas novidades sobre esse assunto. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL